Esse aqui é um Honda Fit Estava com uma falhação Acendendo a injeção E olha só as bobininhas dele Como é que estava A pessoa as vezes deixa de dar uma manutenção Vai chegando no limite do limite E aí Realmente o carro não vai Então substituímos aqui As quatro bobininhas novas E agora o carro está Zerado Então é isso aí galera Vamos sempre mostrando aqui Alguns probleminhas E dando tempo É óbvio que a gente vai mostrando as soluções Porque as vezes pode correr o risco do carro já ter saído E não ter dado tempo de gravar Ok? Bom dia galera Mais um dia a dia da oficina Agora nós vamos começar a retirar o kit Dessa Space Fox Como vocês viram no vídeo anterior Que o cliente tirou Sem dar baixa no processo lá de Passagem do gás Que já fazia tempo que ele não Não levava na inspeção Então agora nós vamos retirar o kit Para poder Levar para a inspeção agora Para baixar do documento Então Esse é Tudo eu expliquei no vídeo anterior Então nós vamos começar a retirar Ok? E mostrando aqui para vocês Esse aqui é uma montana Daquele cliente da Saveiro Que a gente fez uma caixinha Para esconder o cilindro Ficou tão bacana Que ele falou Danilo Eu quero colocar também na minha montana Um cilindrinho em cima Porque só tem embaixo E quero que você faça a caixinha também Então depois a gente vai mostrar Eu já mandei fazer as dobras da chapa E depois a gente vai mostrar nessa montana Como que vai ficar essa caixinha Mas vamos fazer um pouquinho diferente Do que a gente fez na Saveiro Então vocês depois comparem o vídeo da Saveiro Que a gente fez E comparem com essa da montana Aqui nós estamos com uma Ford Ford Explorer Esse aqui é um cliente Que chegou até nós Falou Danilo Dá uma olhadinha para a gente Que não está passando por gás E a gente Esse carro não tem condições De andar na gasolina Realmente Não tem condições Mesmo Então chegou para nós Né? Um kitzinho Bem antigo Né? Aquilo que a gente sempre fala De algumas instalações Bem precárias E aí as As gambiarras vão surgindo Vai dando backfire Mas a gente já descobriu Um detalhe muito importante Olha o naipe do mesclador Gente Olha aqui Você acha que pode Um negócio desse? Só puxar já sai Absurdo, né? Então esse redutorzinho Não está conseguindo mais alimentar Ele não dá conta mais A gente já fez alguns testes aqui E ele não consegue alimentar mais Então nós vamos passar um orçamento Para substituir esse redutor O coração desse kit Mais antigo Né? Você vê Um kit desse aqui É complicado, né? Olha aí Emulador de bico Passado uma fita aqui Para não dar infiltração Só amarradinho aqui Aquelas coisas que A gente cansa de falar Sobre qualidade Né? Olha aí Então galera Às vezes a pessoa não dá Não dá uma devida Consideração Uma instalação de qualidade E eventualmente aí Os problemas vão surgindo Com o tempo, né? Olha aí Já trocado o redutorzinho Né? Olha lá Ok? Então já trocado Aproveitamos e trocamos A mangueirinha também E aí O mesclador Lembra que estava soltando? Aí trocamos o mesclador Colocamos ele Para fora da mangueira Puxamos a mangueira um pouco Aí ele ficou fixado aqui Né? Então é o que tem Para hoje galera Não tem muito o que fazer Olha o funcionamento Como é que está bacana Agora o carro Está passando para o gás Né? Não vou mexer aqui No que eu gostaria de mexer Dar uma melhorada Nessa Nessa fixação Mas O cliente também Não pode gastar Então a gente ainda Fez algo mais Para ele Isso aqui não estava No orçamento A gente colocou Para deixar aí Com uma Uma resposta bacana Marcha lenta Mantendo Então é isso aí Mais um carrinho De manutenção Aqui no dia a dia Da oficina Agora é ligar Para o cliente Para vir buscar E Não tem muito o que fazer Esse carro aqui Ele Ele O cliente Diz que já comprou Assim Que não pode Investir agora No primeiro momento Queria só resolver Essa parte Do redutor Para ele andar No gás Porque você imagina Um carro desse aqui Na gasolina Sem condições Não é verdade? Aqui o cilindrinho Da Montana Aqui o cilindrinho Da Montana Olha aí A gente já está Preparando aqui As abas Para colocar A caixinha Nós já cortamos Já está cortado O material As chapas Depois a gente Vai começar a fixar E aí vamos Fazer o acabamento A pintura Então e assim Nós vamos dando Sequência No nosso trabalho Vamos seguindo adiante Aqui um carrinho Que chegou para nós Esse C3 aqui Olha a condição Que está o menino Olha a cor Bater no motor Nós vamos dar uma olhadinha Para ver o que é Aqui chegou um ninho Com aquecimento O cliente disse Que já colocou Várias vezes a água A gente vai dar uma olhadinha Chegou de guincho Ali o Black Borges Está fazendo Escapamento Aqui de moto É isso aí Borges É isso aí Tem que fazer O que o pessoal Vai colocar essa ponteirinha Ou vai adaptar a outra Vou fabricar uma nossa Ah legal Hoje a gente mostra Aí para a galera O ronquinho E vamos seguir em frente Ok galera Um grande abraço Se liga no canal E a gente vai se falando Bom dia galera Vim aqui trazer o cliente Para pegar a Space Fox Eu queria mostrar Só um detalhezinho Depois que a gente terminou A vedação que a gente fez ali Agora o cliente vai levar o carro Depois de tirado Aprovado pela inspeção E assim a gente finaliza A nossa etapa De ponta a ponta De ajudar o cliente E vocês acompanharam Essa saga aí De colocar kit Tirar kit Inspeção E tudo mais Então é isso aí Se liga no canal E sempre que vocês Tiverem dúvidas Não deixa de ligar para nós Que a gente aqui Está para isso E a gente sabe Que às vezes o cliente Acaba passando muita luta Muita dificuldade Por falta de informação E também Acaba gastando desnecessário Ok? É isso aí galera Estou abastecendo aqui A Pajero Dei uma paradinha aqui Olha aí O que mais dificulta Nosso trabalho aqui em Londrina É isso aqui Olha aí 2,99 Mas vamos abastecer Porque Pajerinho na gasolina Não tem condições não Então parabéns aí O pessoal do Rio de Janeiro O pessoal de Santa Catarina Que tem gás abaixo De 2 reais Isso é muito bom Valeu galera Pessoal Olha só Olha só A caixinha que a gente fez Né Olha o detalhe Aqui ele vai colocar as ferramentas Aqui embaixo vai ficar o cilindro Para ele ter abertura Ficou show né E agora eu vou levar ela Para fazer a pintura Olha aí Para fazer a pintura E depois a gente coloca o cilindro Por baixo E aí vocês vão ver Como é que ficou Essa caixinha aqui Que agora nós fizemos Uma diferenciada Olha que bacana O padrãozinho Show de bola né Mandamos cortar as chapas Depois prender elas As dobradiças E agora eu vou levar lá Ok Talvez vocês perguntem Danilo Mas o que tem a ver Isso com o teu trabalho Cara O cliente tem uma necessidade E a gente está É Superando a expectativa dele Entendeu Você fideliza o cliente Você Atende ele Você faz um trabalho Adicional para ele Lógico Tem um custo Mas Mas não é bacana Você ver algo bem feito Com qualidade Então tudo que você Se propõe a fazer Você tem que fazer bem feito Então é isso aí galera Só Registrando mais Esse momento aqui Agora nós vamos levar Essa caixinha Para fazer a pintura Valeu Galera Essa aqui é uma Ranger Que veio de São Paulo Está passando aqui pela empresa Pediu para mim olhar Uma falhação Mas dá uma olhadinha só Relezinha amarrada Na bateria Olha o tamanho Dessa mangueira Olha a curva Não dá para fazer daqui Até aqui apenas Olha o tamanho da curva Então por aí Vocês veem Como que é O padrãozinho De qualidade Só mostrando aqui No dia a dia Da oficina Os desafios Que aparecem Olha aí Olha aí Como que está solto Isso aqui Os eletrônicos Não tem preso Olha como é que está solto Aquele padrãozinho De qualidade Que a gente fala Que infelizmente Muitos deixam a desejar Muitos Eu estou só mostrando aqui É o seguinte O que nós descobrimos Aqui a princípio Que tinha um cabo de vela Que estava encostando No escapamento Então faltou Aquele caprichinho Do mecânico E agora Pelo menos Eu dei uma partida ali Já dei uma paradinha De falhar Mas olha que coisa interessante O cliente Que estava comentando aqui Que deu problema No cabeçote E ele gastou Seis mil reais No cabeçote Mão de obra e tudo Mão de obra e tudo Eu achei Um absurdo Então é aquilo Que a gente fala Fala sempre Capricho Honestidade Com o cliente Seis mil reais Para fazer um cabeçote Eu estou para dizer Que fazia o motor Mas é assim mesmo Gente Então fica aí a dica Procure sempre Um bom convertedor Uma mecânica idônea Para fazer um serviço Bem caprichado Não deixar o cliente Na mão Olha o tamanho Dessa mangueira Que absurdo Como eu mostrei Para vocês Então é isso aí Só mostrando aqui Mais um carro Do dia a dia Da oficina Se liga no nosso canal E deixe seu joinha Se você está curtindo Valeu? Olha aí Estamos fazendo um café Black Borges Mais conhecido Como Bobó Aqui também Filmo com a dor Está fazendo um cafezinho Olha só A partir de segunda-feira Ele vai tirar 45 dias de férias Já pensou rapaz? Nem político Está tirando tantas férias Igual a ele Igual a ele E o pior O cara vai para os estates Ainda rapaz Não os estados unidos Vai para Londres Londres O cara é metido Vai para a Europa Vamos nessa 45 dias O Black Borges Vai visitar Os filhos dele Que trabalham em Londres Moram em Londres E aí ele resolveu Tirar umas férias Eu falei Nem eu estou tirando férias De 45 dias O máximo é 15 O cara é folgado 4 ao meu Não é meu Eu tenho que catar Brincadeira Mas é isso aí galera Só registrando aqui Esse espaço No dia a dia Da oficina Que também tem diversão Tem cafezinho Né Borges Beleza galera Deixa seu like aí E vamos se falando Valeu Galera Olha só Chegou esse Fox Aqui para a nossa empresa 2013-2014 E aí o que aconteceu Ele não conseguiu transferir Por quê? Porque no documento Consta Gasolina, álcool E GNV Porém o carro Está sem GNV Então é muito parecido O processo Que nós vamos fazer aqui Com aquela Space Fox Vermelha do vídeo anterior Que vocês acompanharam Então olha só Por que que a gente está Falando desse carro O que a gente quer É que nosso inscrito Tenha a informação necessária Para não errar numa compra O que acontece Às vezes você vai comprar o carro E o cara O espertinho Tirou o kit Mas ele não deu baixa No documento Por quê? Ele teria que gastar Com documento novo E teria que fazer Uma inspeção De baixa do kit Então ele pega E vende o carro Aí quem compra Não se atenta Ou não tem uma informação Acha que na transferência Já dá baixa Do documento Como quitação De financiamento E não é bem assim Então Aí agora a pessoa Teve que trazer O carro até Londrina Nós vamos montar Nós vamos montar Um kit gás Nesse carro Vamos levar Para a inspeção Para liberar O documento Para daí Ele fazer a baixa E poder transferir Então fica aí Então fica aí a dica Mais um veículo Que nós estamos postando No dia a dia Da oficina Não sei se esse vídeo Eu vou deixar Especificamente do Fox Para essa informação Mas fica aí o alerta Você pode comprar Um carro que tem GNV Mas que Esteja no documento E esteja o kit lá Agora se não tiver Aí Aí é complicado Então você Devolve o documento E fala Amigo resolve O pepino Que a hora que você tiver Com o documento Tranquilo Aí a gente fecha negócio Né Então é a dica Que eu te dou Para você não errar E se você comprar Um carro que está Com o GNV E no documento Está com o GNV Que que você vai fazer Procura saber Se o cilindro Está em dia Isso é uma informação Importante Se o kit É um kit Bacana Né Você pode levar Numa convertidura Para trocar uma ideia E se a Vistoria Está em dia Por que? Se ela não tiver em dia Você vai ter que fazer E aí é um gasto Que você está pegando E absorvendo Sendo que o vendedor Que deveria fazer Ok galera? Então amigos Só mostrando aqui No Fox Fox Que a gente colocou O mesmo kit Da Space Fox Porém o que a gente mudou? Só os injetorzinhos Aqui ó A gente colocou Porque esse carro É 1.0 E a Space Fox É 1.6 Então só mudamos isso Fizemos uma nova calibragem E já Vamos levar Para a inspeção Então só mostrando Um detalhezinho aí Para vocês acompanharem Que tudo poderia Ter sido resolvido Esse problema Se o cliente Tivesse buscado Um pouco mais De informação Tivesse sido orientado Da forma correta Ou a pessoa Que vendeu o carro Não tivesse Negligenciado Algumas informações Ao ponto de deixar O cliente na mão Com o carro a gás Para ele transferir E ter que voltar Ao seu estado de origem Para poder resolver Ok? Então fica aí a dica Só compartilhando Com vocês Mais esse caso Que acontece aqui Na oficina E aí a gente vai Se falando Ok? Ali nós estamos Dando um talento Numa Zafira Olha lá Estamos fazendo Nessa Zafira E aí a gente vai Mostrando os detalhes Para vocês Assim que as coisas Estiverem encaminhadas Aqui o Claudio Está fazendo uma revisão Na Santa Fé É isso aí Claudio? Sim O que você está dando Um talento aí? Eu não me paro No cavaleiro de pinça Que eu estou usando O óleo Ah, muito bem O cavaleiro de pinça Começa a fazer muito barulho Nesse carro Rodado alto A gente pega Uma determinada Quilometragem E ele vai Falando folga ali E aí começa a fazer barulho Ao andar em estrada Paralepico Ah, legal Claudio Isso aí galera Só mostrando aí Nossa equipe aí No trabalho Do dia a dia E a gente vai se falando Dúvidas? Não deixa de ligar Para a gente Nosso telefone é 3323 3512 O nosso WhatsApp É 43991529273 Estamos em Londrina No Paraná Se você Não quer ser enganado Se você deseja Qualidade A gente aqui Está para servir você Da melhor maneira possível Ok? Valeu Um grande abraço E vamos falando Olha aí galera O pessoal resolveu Fazer uma fumaça Aqui agora Então de vez em quando Tem que acontecer Isso aqui Noitinha já Tem até mecânico Que já não está mais Na empresa Maurão Maurão gosta No absteque Não é não Maurão? O Borges resolveu Fazer aqui uma despedida Quer dizer Fizeram para ele Né Borges? Com muita honra Até o cabelinho cortou Com muita honra Isso aí A equipe me adora Beleza Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí